Queremos agradecer as pessoas que dispuseram a falar desse tema, que é um tema um pouco conflitante. Você tem fantasias sexuais? Você utiliza as fantasias sexuais? Bom, no nosso cérebro nós temos um epocampo frontal, onde todas as imagens são colocadas nesse epocampo. Então, essas imagens entram através dos olhos, através do ouvido e através do tato e olfato. Quando você faz uma relação sexual, quando você tem uma relação sexual com seu parceiro, você utiliza exatamente os três sentidos, visuais, auditivos e sinestésicos, ao mesmo tempo. Tem pessoas que elas têm dificuldades de visualizar, elas gostam mais de ouvir. Tem pessoas que elas gostam de ouvir o marido falar. Você já viu aquela história da mulher que fica emburrada com você no final do dia? O que foi, amor? Não, não é nada não. Fala, amor. Não, não é nada não. O que foi? Fala, por favor. Até agora você não falou que me ama. Quer dizer, ela precisa ouvir que você ama. Essa pessoa, ela tem prazer através do ouvir. Através do ouvir. Então, você tem sempre que falar que ama. Tem pessoas que elas gostam de tocar. Tem pessoas que elas ficam alisando o seu cabelo. são as pessoas sinestésicas, que gostam de cheirar, sentir o feromônio, que é o cheiro da fêmea, o cheiro da mulher. Mas tem pessoas que elas são visuais. E a maioria das pessoas, principalmente os homens, elas são, eles são visuais. Você já viu aquele homem, quando passa uma mulher na rua assim, ele olha assim, né? Ele fica olhando, acompanhando. Aí você fala, isso aí, camarada, é um safado? Não. Ele é visual, ele gosta de ver. Ele tem prazer de olhar. E as fantasias, ela aguça esse olhar. No outro bloco, teve uma senhora que fez uma pergunta, que o marido dela gosta de ver ela vestida de enfermeira. Ela faz a relação sexual, ele faz a relação, ele gosta de ser vestido de enfermeira, porque ele tem prazer de, queria fazer sexo com uma enfermeira. Ele fantasiou no lóbulo frontal dele, na mente dele, uma vontade grande de fazer sexo com a enfermeira. Tem pessoas que tem fantasia de fazer com uma policial, ou com um bombeiro, ou com um médico, ou no próprio consultório, né? Com o seu ginecologista. São fantasias que nós não podemos segurar. Tem pessoas que se castram, que nós chamamos isso na psicologia de recalque. Elas ficam recalcadas. Elas não conseguem expor a fantasia dela e de fazer a sexualidade de uma forma diferente. Então elas ficam recalcadas. Eu te pergunto, mas Cláudio, eu tenho minha fantasia, é normal, eu quero fazer sexo com a minha esposa, eu tenho que fazer sexo com luz acesa, porque eu quero ver a minha esposa tendo prazer. Eu tenho que fazer sexo com a minha esposa tendo prazer.